Eu tenho que trazer meu varal pra cá, porque pega minha roupa lá. Ontem eu ouvi o Chomsky, aquele filósofo super famoso, né? Que é bem velho, né? E que ele realmente é sensatíssimo. Ele gosta exatamente da PL que tá acontecendo no Brasil. Mas ele falando coisas relativas a isso. Eu achei que ele foi a pessoa, assim, realmente mais lúcida que eu ouvi. O que eu tenho que levar em consideração, eu acho, é o interesse das pessoas, né? Essa PL, ela surge, de repente, pelo menos assim, foi um ataque, aquela creche. É isso que eu acho, né? E aí resolveram realmente investigar tudo. Inclusive, o 8 de janeiro, que apareceu também aqueles vídeos lá, que a gente já sabe que foi. Mas o que eu fico pensando, assim, é quem que tá a favor da PL e quem tá contra, né? Eu já estive a favor primeiro, depois eu fui bem contra, pelas coisas que eu não sei se eu sou a favor ou contra. Talvez eu seja a favor, desde que isso seja modificado, feito de uma outra forma, que não vá prejudicar ninguém que não faz fake news, ninguém que não instiga ódio, principalmente contra a escola e tudo. E daí a gente tem que pensar, quem tem interesse em cada uma das partes, tá? O que eu tô percebendo, pelo que eu assisto sempre nos canais, que eu leio as notícias, é que quem está profundamente a favor, fortemente a favor da PL, são as pessoas que vão ganhar com eles. Ou seja, são aqueles jornais, aqueles sites, aquelas TVs, aqueles canais, que o dinheiro deles vai ficar garantido. Eles têm pessoas que vão em campo fazer as matérias, né? Então, eles têm aquele jornalismo autoral. Eles estão bem a favor, porque pra eles tudo isso vai ser muito bom. Bom, incluindo aí a TV Globo, o Jornal Nacional, o Jornal Globo e tudo mais, tá? Estadão, o Flores, o Flores, o Flores de Esquerda também, o Carro Capital, né? Eles vão ganhar. Quem vai perder? Quem vai perder é 247. Alguns canais que, pelo menos eles acham, comentam as notícias que os outros fazem, entende? Então é isso. Quem vai perder é quem comenta a notícia. Não é que a pessoa seja um especialista, um doutor, e que faça uns comentários assim, que faça uma análise muito boa. Essas pessoas realmente podem perder o seu público, podem perder o seu direito de falar a partir das outras notícias. A maioria dos artistas, esses muito famosões, assim, que a gente conhece, eles estão a favor porque não é dos direitos autorais. Porque, realmente, se eles ganharem muito bem, justamente pelos direitos autorais das suas músicas, novelas que participaram, filmes e tudo mais, claro que vai ser bom. Assim como a da Lei Rouanet também, né? Quem acho que mais defendeu a Lei Rouanet é quem ganha com a Lei Rouanet, que são também os artistas famosões, as instituições famosonas. Porque os artistas, em geral, não ganham nada, então. Quem que realmente são pessoas que não têm interesse próprio nas coisas, tá? Eu, por exemplo, é claro que votei no Lula, no PT, sempre vou apoiar contra Bolsonaro, contra a direita, que só explora trabalhador e, principalmente, contra a extrema direita, né? Com o amor de Deus, isso aí é nazismo, né? Pelo menos. Tem uma vertente, uma coisa que eu sempre percebi, porque, ó gente, eu assisti a CPI da Covid-19 inteirinha, de cabo a rabo, porque eu tô aposentada, eu pude assistir. Então, eu passei meus dias assistindo aquela CPI inteira. Só que eu não podia assistir na hora, eu assisti o que aconteceu na CPI. E na CPI foi provado que havia corrupção daquela vacina com o vaccine. Foi provado que faltou o tal do oxigênio em Manaus, porque não levaram o tal do oxigênio. E depois teve a mulher do Pazuello, que deu depoimento numa TV aí, e que contou o que aconteceu. Ela era de mulher do Pazuello, ia ter separado, algum problema lá aconteceu, e ela resolveu contar. Porque também ela não contou na hora. Pô, que o Pazuello tava lá, que ele viu tudo o que tinha acontecido, e que daí ela viu, e ela ficou muito preocupada. E disse que ela ligou pra ele, talvez ela já tivesse ido embora lá de Manaus, e tal. E ele tava numa festa. E aí ele falou pra ela que ele estava, ele não estava comprando tal do oxigênio. Ele estava comprando sacos pra ele. Ela não quis depor, disse que teve um senador lá que convidou ela pra depor, e ela não quis porque ela estava abalada na época. As pessoas sabiam, elas não foram investigar. O governador do Amazonas, o prefeito de Manaus não foram da depoimento, tá? Não havia também na CPI delegado de polícia, não havia um psiquiatra forense fazendo as questões. O final da CPI sempre era dada a voz aos senadores bolsonaristas. E tinha um lá, que eu não me lembro os nomes, né? Mas acho que era um tal de Girão, não me lembro, não. Que ele sempre ficava, no final da CPI, todo dia, defendendo a cloroquina. Quer dizer, a CPI passava a tarde inteirinha, o dia inteiro, falando que cloroquina não prestava, que matava, uma série de coisas pra Covid. E o cara ia, no final, defender a cloroquina, inventar que tinha artigos científicos, e todo mundo ficava quieto. Ah, daí o que eu prestei atenção foi o seguinte, que o PT, o Lula, o pessoal da esquerda, da oposição, todo mundo, bolos e todo mundo, ninguém se reuniu para o impeachment do Bolsonaro. Eu percebi isso. Se eles se reuniram, então, não apareceu nas notícias, porque eu não fiquei sabendo. Eu acho que não, né? Eles não se uniram, porque eles são fortes, gente. Se eles fizessem um movimento aí para atirar o Bolsonaro, que estava matando gente na pandemia, a gente sabia, né, que estava acontecendo isso. Eles teriam, pelo menos, feito uma revolução aí no país. O que me veio é que, realmente, o PT queria que o Bolsonaro, tipo, dar corda para ele se enforcar bastante, que depois o Lula entrava. E foi o que aconteceu. Aí, eles mostraram o que aconteceu com o Ziano Mano, que foi horrível. Será que eles já não sabiam, para ir em direto lá? Eu fico me questionando sobre essas coisas. Assim como, agora, o pessoal que está contra essa PL é quem parece que vai ser prejudicado, de repente, eu também vou ser prejudicado, sei lá, quanto a gente vai ser. Mas, essa PL, ela surge fortemente agora, quando há o ataque às escotas. E isso também pode ser, como também dizem os especialistas, mais uma fórmula do fascismo que está entrando no Brasil, que vem através do Bolsonaro, que é o que eles dizem, para juntar, como é que eles dizem, engajar toda a sociedade a favor da extrema direita. Porque, será que eles vão conseguir realmente regular esses discursos de ódio, calar essas pessoas que instigam crime nas escolas, que instigam fake news, golpe contra o Estado? Será que eles vão? Essa que eu acho que é a questão. O Google já se manifestou, eu não sei como é que está exatamente hoje, mas ele se manifestou, dizendo que a internet ia piorar. Eu acho que isso deve acontecer mesmo, porque eu acho meio óbvio que tanto o Google, quanto o Meta, quanto o Twitter, eles não vão baixar a bola para o nosso governo, porque eles não são só que talvez seja melhor eles simplesmente saírem do Brasil e não ter que se arriscar, ficar pagando multa e trabalho em quadro para fazer coisa do que seja possível, porque dizem que essas coisas de tecnologia mudam a cada seis meses e que essa PL ainda está prevendo, tipo, o que o Bolsonaro fez em 2018. E os ataques às escolas, vou saber de onde veio. Vou saber também, uma outra coisa que me passa, se aquele ataque, a creche, sobretudo, já não foi instigado, assim, por nazistas, por sites nazistas, não dizendo para a pessoa lá e ataque, talvez, não sei o que. E aí uma pessoa lá, bem perturbada, achou que era legal fazer aquilo e fez. Será que essa é a maneira certa de combater esse tipo de coisa? Porque, é claro, tem que combater, mas isso não vai penalizar um país inteiro das pessoas que usam a internet. Será que não vai nos tirar a modernidade, a contemporaneidade das nossas vidas? Será que nós não vamos virar um talibã, na hora que a gente vai estar tudo de véu, por exemplo, e sendo morto sem que ninguém saiba, porque daí não tem mais internet também? É só que essas coisas a gente tem que pensar. Eu acho que isso tinha que ser muito mais discutido, tá? Eu não estou dizendo nem que eu sou a favor nem contra, eu já fui a favor, já fui contra. Eu não sei o que eu vou estar observando, mas eu acho que todos nós devemos observar e cobrar as coisas certas, estão atrás de Bolsonaro aí, pegaram o celular dele, mas dizem que ele não deu a senha. Mas, olha, que eu saiba, a polícia lá, com o hacker, com aquelas máquinas que vê senha lá, que faz um monte de testes, eles conseguem. As cintas de rebações ainda são bolsonarizadas, elas vão realmente querer prender o Bolsonaro, porque parece que ele não é preso por nada, né? Porque tem muita gente por trás. Eu acho que a gente tem que acompanhar tudo isso, ver o que vai acontecer, tomar muito... A gente tem que ficar bem preocupada, porque as coisas não acabam assim só porque o Flávio Dino está dizendo que ele vai fazer acontecer, espero que ele faça e aconteça de uma forma muito positiva, sem prejudicar os brasileiros que não têm nada a ver com essa história.